Emoção com diversão em um só jogo é o foguete do Buzz e a torre das princesas da Elka. Para jogar é simples, apenas coloque as bolinhas do brinquedo, gire a roleta e puxe as varetas. Quem deixar cair menos bolinhas será o vencedor. Uma exclusividade Elka. Brinquedo bem bolado.